As matérias do meu site são, na grande totalidade, na grande maioria, são por vídeo. E eu senti a falta de ter esses vídeos todos disponíveis facilmente para meus leitores. Eu já consegui isso relacionado com as matérias de 2021 para Votorantim e para Piedade. E agora eu estendi essa disponibilidade para todas as matérias de 2021, para Interesse Geral e para Sorocaba. Elas estão disponíveis sempre na parte inferior da página inicial do meu site. Até a próxima!